Como é que é esse papo aqui? Playstation 1 Valor do dólar na época, 1 dólar 1 real Playstation 2, vale a 2 reais Playstation 3, vale a 3 reais Playstation 4, 4 reais O PS6 vai sair assim Aqui ó Spoiler do PS6 Molecada O spoiler do PS6 vazou Mané, esse ano Tem PS6 sendo lançado Porra primeira mão hein cara Primeira mão hein Caralho Humilde velho Humilde